O corte já vai começar, mas rapidinho um convite que eu quero fazer pra você. Venha conhecer o restaurante Sete Mares em São Caetano do Sul, exatamente. Bifê de frutos do mar e todas as outras opções pra você desfrutar no restaurante Sete Mares. Pode seguir no Instagram também, arroba restaurante sete numeral mares. Tamo junto. Do lado do autódromo. Chegou a ver o Rubinho Barrichello alguma vez? Na verdade eu vi o Sena, né? Eu só acho que era novinho, mas eu lembrava, a gente reunia na casa da minha avó todo domingo, ela era uma portuguesa, ela fazia aquele nhoque e a gente ouvia os carros passarem e tinha uma parte de cima que dava pra ver tudo do autódromo, era incrível e é muito bacana. Aquelas mesas largas que ela fazia nhoque, como é que fala, com massa, tipo, caseiro. A infância é bacana, mano. Bacana, foi muito engraçado. Ele não pegou o sotaque de Manezinho da ilha, né? Não pegou, cara. É verdade, o sotaque de Paulistano. Eu viajei bastante também, né? Na verdade eu comecei a jogar futebol um pouco mais tarde, assim, com 15 anos. Depois, meu primeiro clube foi o Flamengo em 2004, 2004 pra 2005. Depois, poxa, eu joguei em Minas, no Atlético Mineiro. Depois, voltei pra São Paulo. Aí, joguei mais um pouquinho no Figueirense. Depois, já fui pra Turquia, Inglaterra. Pô, Suíça, Índia, Turquia de novo. Figueirense é o time do povo lá, né? É, o time do povo. O Havaí é dos playboys, né? Você sempre vai pro lado dos maluqueiros, né? É preto e branco, esquece. Você sempre... Gaviões a torcida também. Gaviões, esquece. Como é que você começou lá no Figueirense? Na verdade, eu comecei jogando interclasses lá na escola. Os meus amigos falaram, pô, vamos fazer um teste de Figueirense. O cara me chamava de Paulistinha na época. Pô, Paulistinha, vamos lá, tal, tal. Tem, cara, tem muita qualidade, vamos lá. Daí, combinamos seis, sete amigos. Fomos pra lá fazer o teste. No primeiro dia, pô, falecido Torino, que é o cara que me aprovou no teste. No primeiro dia, ele já falou, ó, pode ir com a documentação com o teu pai lá no outro dia, que você vai começar no... Foi assim de prima? No primeiro teste, cara, tinha mais de 200, 400 meninos lá. Caralho, não teve que fazer igual o Cafu, pagar uns 200 mil testes, né? Cara, não, pior que foi muito de Deus, assim, foi muito bacana, que daí no outro dia eu fui, já assinei, já fiquei no grupo, e ali começou a minha carreira na base do Figueirense, com 15 pra 16 anos, no Juvenil. Já de lateral? Não, comecei de meia, depois eu fui pra lateral. É o Emerson Maria, que trabalhou no Vila. O Emerson Maria trabalhou em vários clubes, Figueirense, Havaí, Atlético Goianiense. Ele que foi meu treinador da base, no Júnior, e ele que me colocou de lateral, só que era uma briga, porque eu falei, eu queria jogar sempre com a 10. Eu sempre cresci querendo jogar com a 10. E eu queria jogar de meia, e isso daí, tipo assim, poxa, eu não quero jogar na lateral porque eu vou jogar com a 6, eu não quero. Aí o que ele fez? Ele me escreveu na Taça São Paulo com o número 10 jogando na lateral esquerda. Olha, você conseguiu essa porra! Nem o Roberto Carlos conseguiu essa porra! Aí, pô, foi ano que eu arrebentei, foi bem pra caramba, depois voltei jogando, já fui profissional, daí o Muricy, na época treinador do Figueirense, o Muricy me subiu. Muricy Ramalho foi treinador do Figueirense? Que ano? Não lembrava também. Foi em 2002, 2003? Caralho, eu não lembro do Muricy. Não lembrava também, não. Esse no São Caetano. Não, ele foi, ele foi treinador do Figueirense. Ele começou de... Não é igual o Rogério, que já quis começar com o São Paulo, aí teve que dar uns passinhos pra trás. Queria ser dono de São Paulo, né? O Muricy foi técnico do Figueirense, mano. E ele já era bravo pra caralho aquela época. Já era bravo pra caceta. Muito. Sério? Sempre aquela personalidade dele ali, loucura. Mas ele é bom, ele tá devendo aqui em Muricy. Ele é muito bom. Ele tá devendo aqui em Muricy. Eu vou contar uma que você contou pra mim uma vez na festa da Federação Paulista, e eu quero ver, se você não vier aqui eu vou contar semana que vem. E ele conta mesmo. Quando eu te encontrei na festa da Federação Paulista, o que você falou pra mim do Corinthians? Ele conta mesmo. Conta, pelo que conta. Sabe o que ele me falou? O que ele falou? Mas ele não falou no ar, não. É mesmo? Rapaz. Exatamente. Vai ter que vir falar aqui. Exatamente. Eu vou falar. E no Figueirense foi uma passagem legal, né? Meu time era bom nessa época, né? Na verdade, eu agradeço muito o Figueirense que abriu as portas pra mim do cenário mundial, né? E, pô, o primeiro ano que nós jogamos lá, fui campeão catarinense. E logo, e logo no primeiro ano, disputei 33 partidas do Campeonato Brasileiro, isso em 2004. Joguei todos a fio, só que quem disputava comigo, na verdade, era o Felipe Luiz, que eu morava com ele. Meio irmãozaço, a gente fez a base toda junta, só que quando eu saí do Júnior... Felipe Luiz? Felipe Luiz, é, do treinador do Flamengo hoje, da base, né? E aí, quando eu saí emprestado pro Rio Claro, que eu voltei do Júnior da Taça São Paulo, só quando eu subi pro profissional, tinham seis laterais esquerda. Eu pedi pra ser emprestado pra pegar a experiência. Eu vim jogar no Rio Claro, Copa São Paulo, Copa Estado São Paulo, do interior. Daí jogava, aí quando acabou, eu voltei pro Figueirense. Quando eu cheguei lá, todos os laterais saíram, ficou só o Felipe Luiz. Daí o presidente me chamou na sala e falou, ó, agora vai disputar você e o Felipe Luiz. Quem tiver melhor vai jogar, treinador Dorival Júnior. Era o Dorival Júnior já na época, 2004. Eu falei, perfeito. Aí eu comecei no banco, o Felipe já tinha jogado na final de 2003, foi o campeão, aí subiu. Aí eu fiquei no banco no começo, depois... Você já pegou de cara, então, Muricy e Dorival. É, o Felipe começou a jogar de titular, daí o Felipe foi pra base da seleção e eu assumi. Quando eu assumi, quando o Felipe voltou, o Dorival não quis mais me tirar. Aí eu fiquei jogando de lateral, ele colocou o Felipe de meia e ali a gente jogava juntos também. Às vezes eu na meia, às vezes no lateral. Aí ficou um mó tempão assim, depois o Felipe foi pro Birmingham, da Inglaterra. E aí eu assumi. Aí até o final do ano, joguei 33 partidas pelo Campeonato Brasileiro a FIU. Aí quando acabou o Campeonato Brasileiro, eu tinha uns nove times, me querendo. Inter, Grêmio, Flamengo, só não tinha o Corinthians. Mas na época não tinha o Corinthians, por isso que eu não escolhi. Daí fui pro Flamengo. Daí em 2004 eu acertei com o Flamengo e em 2005 eu comecei a temporada lá no ano. Pô, que da hora, mano. E como foi trabalhar com o Dorival? Pô, foi sensacional. O Dorival sempre foi uma pessoa íntegra. Jogadores gostam muito. Quando o jogador trabalha com o Dorival, gosta muito. Eu falo que o treinador hoje, ele tem que ter, além de ser bom treinador, claro, experiência no futebol, ele tem que ser um cara de gestão de pessoas. O Dorival sabe gerir muitas pessoas. Cara, é um cara humilde, um cara muito ser humano, conversa. O Dorival, inclusive, mora em Florianópolis. Já contrava ele muitas vezes lá em Floripa. Até depois, pós-carreira e tal. Então, o Dorival sempre foi um cara muito coerente. Um cara sempre pra cima, um cara sempre positivo. E sempre, assim, cobra. Ele cobra o atleta, porém é um cara que sabe cobrar. É um cara que é super paizão, conversa, bate um papo, dá oportunidade. Então, eu não tenho o que falar. Pelo contrário, só elogiar. Porque eu aprendi muito com o Dorival e é um cara que eu gosto muito. Só pra aproveitar o gancho do Dorival, o que você está achando do começo do trabalho dele na seleção? É difícil. O pessoal está batendo nele. É, não, mas é difícil, cara. Esse aqui, ó, que não quer aparecer. Tem que ver ele falando do Dorival. Esse bate muito. Pô, eu já vi no carro ali, Dorival falou alguns nomes aqui pra mim. Mas é piada o que ele fala. Então. Mas não dá pra mostrar ele? Não dá pra mostrar ele. Não dá, não dá. Tá bom. Até o final do programa desse jeito vai aparecer. Senão a casa cai. Senão a polícia chega rapidinho aqui. Mas vou te falar, sem dúvida alguma, mas a transição da seleção, ela vem já em algum momento difícil, né? Grandes jogadores que jogam muito bem nos seus países e chegam na seleção, o time não encaixa. É claro que cada um joga do estilo de jogo, cada um joga diferente nos seus clubes. Quando chega na seleção parece que vai engrenar, encaixar e não encaixa. Porque quando tava o Fernando Diniz, tava uma zona aquilo lá. Nossa senhora. Uma putaria do caralho, pra falar a verdade. Pô, ele tava pegando helicóptero emprestado do Neymar. Pô, aí fodeu. Aí como que você vai dar bronca num jogador que te empresta um helicóptero? O cara nem na seleção ele tá. Entendeu? Não dá. Você acha que o Dorival é um pouco mais rígido, o negócio mais sério? Dorival não dá esse tipo de liberdade pra jogador? Você que conhece ele no dia a dia. Não, é aquilo que eu falo. Dorival é uma pessoa muito correta. Um cara que apoia bastante. É um cara que incentiva muito. Um cara que sabe conversar com o atleta, mas na hora de cobrar ele cobra a vera. Inclusive, a parte como treinador ele faz e a parte como atleta. Ele respeita muito essa parte. É difícil com o Dorival você ultrapassar essa linha.